E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Eu já tava querendo fazer esse vídeo desde o final do ano passado, né, início desse ano Mas aí de repente eu tive a ideia de tipo, vamos fazer ele ao vivo Vou chamar alguns amigos meus pra poder gravar Só que tipo, ficou enrolando, enrolando, essa pauta ficou meio de lado Aí eu decidi fazer o seguinte, vou fazer esse vídeo aqui no YouTube Com jogos que eu considero mais influentes na última década Depois eu convido meus amigos pra gente poder fazer uma live e discutir isso melhor, né Levantar outros jogos que eu não falei aqui, ou discutir sobre os jogos que eu comentei aqui Enfim, a gente poder falar sobre essa importância, né Os jogos que apareceram e não é que ditaram modas, mas balizaram Falaram assim, ó, dá pra seguir por esse caminho, dá pra fazer isso Dá pra criar mais em cima desse tipo de mecânica que eu criei Então é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje Mas antes eu quero lembrar vocês que nesse final de ano vai ter Mega da virada dupla no Aftermath Serão dois cupons de 700 reais sorteados entre os apoiadores do Aftermath no PicPay E os inscritos lá naquela plataforma roxinha Onde eu faço live todo dia Essa é a sua chance de você virar apoiador do Aftermath e participar dos sorteios Tá certo que 700 conto não compra um jogo de 900, mas já dá um desconto bacana ali E como que você faz pra virar apoiador? No PicPay é só você ir lá, procurar por Aftermath e BG E escolher qualquer um dos três planos que você já tá colaborando Participando, inclusive, do sorteio de jogos mensais E eu já te coloco rapidinho no grupo do WhatsApp pra você bater um papo com a galera Lá na plataforma roxinha é só você ir lá Se você for Amazon Prime Você ajuda a gente gratuitamente sem gastar nenhum centavo Mas lá tem as opções de inscrição Como você faz pra se inscrever no canal e ajudar a gente financeiramente Então fortalece o Aftermath com o Aftermath te fortalece de volta E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores Caneca, camisa, porta-dado de couro Um monte de coisa bacanuda pra você que gosta de jogos de tabuleiro A Gorila 3D, que imprime um monte de componentes pra deixar o seu jogo bonitão, lindão, em cima da mesa E a nossa mais nova parceira, a loja Red Jogos Que é uma loja irada no centro do Rio de Janeiro com um visual alucinante Dá pra tu chegar só no visual, ficar tomando uma paradinha e curtindo o visual É sensacional Que também é uma loja online Então você pode ir na descrição do vídeo Ir lá na loja Red, comprar o seu jogo que eles vão embalar e despachar pra todo o Brasil E lembrando também que na descrição do vídeo tá o link dos outros patrocinadores Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir o seguinte Se você é novo por aqui, já se inscreva pra fortalecer E já dá aquele joinha Que eu sei que tu vai esquecer de dar o joinha lá no final Já dá aquele joinha agora que ajuda a gente absurdamente Como eu disse lá no início, a ideia desse vídeo é tentar balizar jogos Que formaram, que indicaram um caminho a ser seguido Pra que coisas funcionassem bem Não é a modinha em si, né? Ah, esse jogo virou modinha, então vamos fazer um monte de coisa modinha Mas coisas que falaram assim, ó Dá pra fazer e dá pra seguir com esse caminho Então, não são os melhores jogos Talvez tenha melhores jogos dentro desse caminho que eles sugeriram Mas a ideia é, eles foram os pioneiros Foram eles que chegaram assim e falaram, ó Dá pra ser feito dessa maneira E pra começar essa lista, eu já começo com o Zumbicide Do Akin Doer, principalmente aquele erogamer frágil O erogamer que sabe de si Ele consegue entender a importância de um jogo Mesmo que ele seja Ameritrash Mas o frágil vai deitar agora aí no chão do quarto E ficar em posição fetal chorando Mas a gente não tem como negar o que o Zumbicide representa pro mercado O jogo que disse pro mercado de jogos tabuleiro Que o Kickstarter funcionava pra isso Foi o Alien Frontiers, né? Foi o primeiro jogo financiado lá Mas o jogo que virou e falou, ó Vem pra cá, que dá pra ganhar dinheiro Foi o Zumbicide Foi o primeiro board game em financiamento coletivo Que bateu 1 milhão de dólares E que fez a Kumin ser o que a Kumin é hoje E cada nova versão do jogo que é lançada Não importa se muda a temática Se é só umas miniaturas a mais A parada bomba É só sucesso Se você é fã Ou já jogou algum jogo que nasceu de financiamento coletivo Você tem que orar todo dia pro Zumbicide Pela graça alcançada Se eu não fosse ele A gente não teria Gloomhaven Não teria o Bryce Birgman Que foi uma nova edição do Bryce E só foi viável por causa do financiamento coletivo Com a edição deluxe Com um monte de coisa bonita Cypher E um monte de outro blockbuster Lançado em financiamento coletivo Então meu culpado Tu pode não gostar Mas bater palma pra ele Você tem que bater O próximo que eu considero mais influente Da década passada É o Seven Wonders Já existia jogos de draft De você ter uma mão Comprar as cartas E montar as coisas Colocar na mesa E tal O Dominion É um deles Que ensinou Esse esquema de deck building A partir de draft Do que tem na mesa Mas de fazer Esse Rochester draft Que eu conhecia No Magic the Gathering Como isso O Rochester draft Que era você ter uma carta Tira uma carta Botar pra você E passa pra outra Quem jogava Magic Já conhecia isso Há muito tempo Mas no jogo de tabuleiro Quem trouxe isso Foi o Seven Wonders E era uma parada muito louca Primeiro Porque você ia acabar vendo A mão que o cara tinha Porque essa mão Tá sendo rodada E você tinha que pensar Não só Na carta que você escolher Pra você Ou na carta Que você não vai deixar passar Pro cara pegar E fazer os combos dele ali E isso estourou A cabeça da galera Na época E outra coisa Que chamou atenção Também Era o AP quase nulo Porque as pessoas Jogavam ao mesmo tempo Isso era um pouco estranho E também soou um pouco estranho Pra mim Quando eu joguei Pela primeira vez Porque quando eu fui jogar Seven Wonders Pela primeira vez As pessoas pegavam a carta E todo mundo saia fazendo tudo Eu falei Calma aí A gente não vai ver O que cada um tá fazendo Como é que a gente valida Que se não tem ninguém roubando E tal Então ele te mostra Ele te ensina o seguinte Dá pra ter jogo Em tempo real E que você vai jogar Com pessoas Que você confia na mesa E você vai cuidar Só de que tá ao seu lado Você precisa saber Se as coisas estão sendo feitas Corretamente Entre as pessoas Que estão próximas a você Se o cara do lado Ficar tomando conta de você E do cara que tá do lado dele Tá todo mundo se tomando conta Então isso era muito maneiro Pra época E meio revolucionário O Seven Wonders Fez muito sucesso Por causa disso E ele acabou Mostrando um caminho Ó, dá pra gente fazer Jogo de draft Que a galera vai topar Vai comprar essa briga Que a prada vai funcionar Se não fosse o esquema De draft do Seven Wonders A gente não teria Terraform Mas Por exemplo Que é um jogo que eu amo O Blood Rage Funciona dessa maneira também Então ele acabou Abrindo caminho Pra vários jogos Irados Que foram lançados depois O próximo da lista É o The Castles of Burgundy A gente pode falar Que a importância Do Castles of Burgundy Pode ser associada A importância do Troê Também Porque eles foram lançados Muito próximos O Troê foi no final De 2010 E o Burgundy No início de 2011 Por ali Mais ou menos Nessa faixa E eles colocaram o seguinte Você tem que saber Se virar com os dados Que saíram Eles podem ser responsáveis Pelo fato de você Adicionar dados A jogos euro Jogo euro Que você Dado e jogo euro Era coisas que você Não imaginava juntos E o Burgundy chegou lá E falou Pô, vamos colocar Essa parada aqui E o que barba cana O resultado dos dados Já estavam ali Você tem que pegar O melhor dado Pra fazer a sua situação E o que fazia A galera euro Mais pesada Curtir o Burgundy É que por mais Que não tivesse um dado Num valor Que você Que fosse importante Pra você Você podia usar aquele dado Pra fazer uma outra coisa Você não perdia Simplesmente Ah, eu tive azar nos dados E não consegui fazer a parada Não tinha Os dados estavam ali Você tinha que se planejar Em cima dele Então ele trouxe O dado Pra dentro do jogo Tabuleiro Trouxe esse esquema De que Nem sempre O valor do dado É o que importa Independente Se for um ao seis Você tem sempre Um jeito de fazer As coisas funcionarem O Kingsburg Já fazia meio que isso Na década passada Na primeira década Do século Mas você consegue Ver no Kingsburg Que às vezes Você tirar o maior resultado É importante Pra você poder ir Na influência Mais alta No Kingsburg É mais de você Fazer marcação De você saber Como você vai Separar seus dados Pra fazer as influências Mas no Burgundy Isso ficou claro O valor não importa O que importa É você saber Aproveitar da melhor maneira O resultado Que os dados te deram E aí meu amigo Desse tipo de pensamento Nasceu um monte de jogo bom A viagem de Marco Polo Lorenzo e Magnífico Santa Maria Space Cantina E por aí vai E o próximo da lista É o que eu gosto muito Que é o Time Stories Com uma forçação de barra Muito grande A gente poderia falar Que ele é o pai do Legacy Por mais que o Risk Legacy Tenha feito isso antes O Time Story Foi o que viabilizou A parada Que tipo assim Não é que viabilizou É o que validou Ó Estamos validando Pode fazer que vai funcionar Eu tenho ciência Que o Time Stories Não é Legacy Mas ele é um produto consumível Quando você compra Um jogo base Vem uma historinha ali Você jogou aquela história Não adianta mais jogar Porque você já sabe Como ela funciona Mas ele inova Tendo uma caixa Com todos os componentes Básicos ali dentro Pra que você comprasse Tipo um cartucho de videogame Uma expansãozinha Pega a expansãozinha Vai ler ali Naquela expansão Ele te diz O que serve Cada componente Da caixa básica E você consegue jogar tranquilo Isso era algo Que não existia no mercado E isso fez dele Um dos jogos Que mais lançou A expansão No intervalo de tempo curto E eu tenho Algumas aqui em casa Meu amigo Zé Tem outras E Zezita A gente tem um monte Pra jogar Infelizmente o Corona Quebrou a gente Sem contar Que a fanbase do jogo Saiu criando as histórias E colocando no BGG Pra você poder jogar O bundinho Foi se expandindo Absurdamente Eu só acho Que ele foi prejudicado Por não ter entendido Que você podia usar tecnologia O Time Stories Ele seria muito mais bombado Se você usasse aplicativos Ao invés de precisar pagar Uma caixa básica Muito cara O que acabou afastando As pessoas Com o tempo Por quê? Porque começou a sair Um monte de jogo Baseado em aplicativo Que se basearam No Time Stories Pra poder entrar no mercado Como por exemplo Essa enxurrada De escape room Que foi lançado Por aí Exit Andu Um monte de jogo Baseado nesse esquema De que você usou Consumiu Não joga mais Pega e joga fora Ou dá pra outra pessoa jogar Então isso pra mim Faz do Time Stories Um dos 5 jogos Mais influentes da década E o 5º jogo Mais influente da década Não podia ser outro Eu tinha que dar um jeito De colocar ele aqui Que é meu querido Terra Mística Mas na moral Nem precisei fazer Muito esforço Todos os jogos Que tinha muita interação Entre jogadores Era feito isso A partir de combate Unidade contra unidade Guerra propriamente dita E sempre que você fazia Algum upgrade Era pra melhorar Uma unidade sua Que tava na mesa Era esse o ciclo da coisa O Terra Mística Vem pra suavizar essa parada Vai ter um conflito Mas a minha expansão Os meus upgrades Não é pra pegar Algo que tá na mesa E deixar melhor É pra eu melhorar A minha economia E conforme eu vou Melhorando minha economia Eu vou liberando Poderes especiais Que vai aumentando A simetria entre as raças E aí cara A Terra Mística Virou o grande boom De 2012 Se você for parar E ver os rankings Dos 50 primeiros Do Ludopedia Do BGG Do que for Tem uma cacetada De jogo Que deve ao Terra Mística Essa ideia principal Do combate Não direto Agressivo Pra fazer o sucesso Que fez Se não existisse o Terra Mística Nós não teríamos Por exemplo O Clãs da Caledônia O Saif Que é pura gestão De recurso E o combate Nem vale a pena fazer E obviamente O queridíssimo Gaia Project Então maluco Quando eu falo Que é o melhor jogo Da minha vida É porque eu não tô errado Antes de terminar Eu queria fazer Uma menção honrosa Eu queria falar Do Seven Wonders Duel Qual é a influência dele Na última década Ele mostrou Que se você pegar Uma grande marca Um jogo bem famoso E trabalhar Pra fazer um Doisplayer dele De qualidade Você vai fazer sucesso Um exemplo disso Foi o Cave vs Cave Que é um dos meus Jogos preferidos De dois players Meu top 1 E meu top 2 Pra dois jogadores É o Seven Wonders Duel E o Cave vs Cave Que são ótimos jogos Tão interessantes Quanto os jogos Principais Assim dizendo A marca mãe Esses pra dois players São sensacionais Então Ele mostrou assim Se você tem um jogo Com uma marca maneira Pense em fazer Um dois player bacana dele Que vai fazer sucesso Ele vai pro mercado Eu acho que seria Muito maneiro A gente vê um Terra Mística Doisplayer O Scythe Tem um universo Maneiríssimo Por mais que eu tenha Desgostado do jogo Básico do Scythe Ele tem um universo Muito rico Então ia ser muito maneiro Ter um dois player dele Por exemplo Então o Seven Wonders Duel Ele entra nessa Numa menção honrosa Tipo assim Você não foi um boom Mas quando você chegou As pessoas passaram A olhar diferente Pra jogos de dois players Que geralmente Era algo mais complicado Mais denso Que só duas pessoas Poderiam jogar Tinha que passar horas jogando Eles falaram assim Vamos fazer uma paradinha Rapidinha Dois player Papum pum Bola Resolveu Tá todo mundo feliz Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Dá aquele like Se inscreve no canal E compartilha Pra ajudar na divulgação Não esquece Da mega cena Da virada do Aftermath São duas oportunidades De você ganhar 700 reais Em cada uma delas Pra poder pegar O seu jogo favorito Beijo Forte abraço Se for sair de casa Bota a máscara Até mais Tchau Tchau